Para gerar um corte aqui no Revit é super fácil, basta você dar dois cliques e pronto, seu corte já está pronto. Só que você sabia que além de toda essa praticidade, é possível que esse corte já saia com estilo gráfico? Isso quer dizer com cores, sombras, tudo isso já configurado? Então se você quiser saber como fazer isso, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para gerar um corte e automaticamente ele já ficar com estilo gráfico aplicado. Então antes de eu mostrar isso para vocês, vale a gente relembrar um pouquinho aqui, ressaltar, que quando a gente está trabalhando com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse banheiro aqui e o meu corte, minhas plantas, todos esses desenhos vão partir desse modelo único. Então por isso que é tão rápido a gente gerar um corte. Bom, então o que eu vou fazer agora é voltar aqui para a planta baixa e eu vou primeiro mostrar para vocês como que fica um corte sem essa opção, sem o estilo gráfico já estar aplicado. Então para eu gerar um corte eu vou vir aqui na aba Vista e aqui eu tenho o corte. Nesse meu caso eu já coloquei um atalho de teclado para eu gerar um corte. Tem um vídeo inclusive aqui no nosso canal em que a gente explica como que a gente faz para criar atalhos de teclado. Nesse meu caso eu coloquei CR, mas caso você não tenha é só você vir aqui e pressionar corte. Agora eu simplesmente vou dar um clique aqui, vou dar outro clique aqui e feito. Já está pronto o meu corte. Para eu conseguir conferir como ele ficou é só dar um ESC uma vez e clicar duas vezes nessa parte aqui preenchida. E como vocês podem ver esse nosso corte está bem cru, ele já está todo aqui, todos os elementos já estão modelados. Mas ele não está aparecendo com cores, eu estou visualizando esses meus níveis, inclusive até esse outro corte aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ele já sair da forma que a gente quer. Como nesse exemplo aqui que vocês estão vendo. Bom, então vamos lá. Então eu vou fechar aqui. E agora, antes de eu deletar esse corte aqui, eu vou selecionar ele. E eu vou vir aqui em editar o tipo. E quando eu clico aqui, vai ter uma opção agora dentro dessa janela que é modelo de vista aplicado a novas vistas. Então aqui eu vou aplicar um modelo de vista que eu já tenho. E o que é exatamente um modelo de vista? A gente consegue fazer todas essas configurações e colocar cor de fundo, colocar assombreado, esconder esses elementos que a gente não quer. E a gente consegue salvar esse modelo. Tem um vídeo também aqui no canal que eu vou deixar no final desse vídeo daqui de hoje. Em que a gente mostra como a gente configura para colocar cor de fundo, colocar sombras, tudo isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Agora eu só vou mostrar como aplicar esse modelo. Então aqui onde está nenhum. Eu vou selecionar um dos modelos que eu já tenho aqui. Que é esse daqui com cores consistentes. E vou dar um ok. E ok mais uma vez. Beleza. Agora eu vou deletar esse corte aqui. E vou mostrar para vocês agora a diferença quando a gente cria então um novo corte já com essa configuração. Então eu vou dar DE para deletar ele. Beleza. Vou dar ok. E agora eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Então eu venho aqui em vista. Corte. Vou clicar aqui em um ponto. Vou clicar aqui em outro. E agora da mesma forma eu dei um ESC. E vou clicar duas vezes aqui. E notem que agora ele já está bem diferente. Então agora eu consigo visualizar ele em cores. E também já com as sombras configuradas. Então com isso eu ganho muito mais tempo. Porque eu já parto dessa base. E a partir daqui é claro que eu vou criar todo esse meu corte. Vou colocar as anotações. Tudo isso. Já vou deixar ele prontinho depois para ficar como eu quero exatamente. E vale a gente ressaltar que essa configuração não é exclusiva dos cortes. Então quando nós trabalhamos com as elevações. A gente consegue fazer exatamente a mesma configuração. Então agora eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. que nas elevações é exatamente igual. Então quando eu volto aqui para a planta baixa do banho. E eu seleciono uma elevação. Pode ser essa daqui. Então vou clicar aqui nessa parte preenchida. Eu vou vir aqui em editar tipo. E eu também consigo que as elevações já partam com o modelo de vista. Então nesse caso aqui ele já está com o modelo aplicado. Mas se tivesse essa opção aqui de nenhum. Que eu vou deixar agora. É só eu clicar aqui. E colocar então o modelo de vista aplicado. Então por exemplo aqui. As elevações de interiores. E eu consigo modificar a qualquer momento. Então não vai ser uma coisa fixa. Igual eu vim aqui. Coloquei nenhum. E agora eu estou colocando mais uma vez. Então eu posso colocar um estilo. Criar as elevações que eu preciso. E depois se eu precisar criar outras elevações com outros estilos. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu vim aqui. Troco. E depois crio essas novas elevações. Então agora aqui eu vou dar um ok. Vou dar um ok mais uma vez. E para eu criar uma elevação. É só eu vir aqui na aba vista. E aqui eu vou ter a opção elevação. Então é só clicar aqui. E agora eu vou criar aqui uma nova elevação. Vou dar essa duas vezes. E agora quando eu for clicar aqui. Duas vezes na região preenchida também. Ela já vai vir assim. Também já com as cores. E também ela já vai estar com o sombreado. Certo pessoal? Então essa foi uma dica rápida. Mas que agiliza muito o nosso trabalho. Na hora que a gente está projetando. Qualquer dúvida que vocês tiverem. É só deixar aqui embaixo nos comentários. E também a gente aceita sugestões para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Até mais!